Será que você é um dos 42 milhões de brasileiros que esqueceu dinheiro no banco? De acordo com o Banco Central, há mais de 8 bilhões de reais esquecidos no sistema financeiro e que devem ser sacados até esta quarta-feira 16. O prazo final é de extrema importância e você não pode deixar para amanhã. Isso porque nesta quinta-feira 17, os valores não sacados serão transferidos para a conta do Tesouro Nacional. Mas afinal, como saber se você esqueceu dinheiro por aí? O único site onde é possível fazer essa consulta é o site oficial do Sistema de Valores a Receber. Você precisa ficar atento para não cair em golpes. O passo a passo é o seguinte. Ao abrir a página, clique em Consulte Valores a Receber. Preencha seus dados corretamente e clique em Consultar. Para mais informações e acessar o site oficial da consulta, confira a matéria completa no tnonline.com.br Música